Tá, Natália, agora? Será que a Natália tá sentindo esse frio todo também? Tá com luvas, tá toda protegida ali. Natália, bom dia pra você. Inclusive, a Natália tá no Parque Mutirama, né? Pra falar que essa foi a segunda noite em que o Mutirama foi transformado em abrigo. Natália, conta pra gente. Bom dia mais uma vez. Oi, Marcelo. Bom dia pra você. Exatamente, viu? Tá funcionando como abrigo aqui. Esse espaço que antes era até reservado pra quem quisesse, por exemplo, fazer as festinhas de crianças aqui, né? Chama Mutirama Festas. É um espaço, um local fechado, né? A gente sabe que tem janelas, tem a porta aqui. A porta tá entreaberta porque agora há pouco uma das pessoas que tava lá dentro acabou de sair. Não dá pra entrar muito ali, Marcelo, porque ali tem cerca de 40 pessoas que vivem em situação de rua e que aceitaram vir pra cá. Elas estão todas agasalhadas, deitadas ali, encolhidinhas debaixo das cobertas, né? Tentando se esquentar. O pãozinho já chegou por aqui, chegou o café também. Conforme eles vão acordando, vão recebendo, então, esse lanchinho de café da manhã. Lembrando que essas pessoas, Marcelo, estão em situação de rua, passam muito frio nessa época do ano, porque realmente é muito gelado, né? Qualquer friozinho pra elas que dormem ali, às vezes, no chão, sem agasalho, é frio demais. Mas imagina hoje, né, essa temperatura, agora, quando eu acordei pra poder ir pra TV, por volta de 5 horas da manhã, tava fazendo 7 graus. Então, você imagina essas pessoas que estão em situação de rua. Agora, uma coisa que a gente alerta também, Marcelo, é sobre a doação de roupas de frio e cobertores. Pelo menos 40 pontos aqui da capital estão recebendo essas doações que vão diretamente pra essas pessoas e pra famílias também, que, claro, estejam necessitando. Muita gente falando, né, que tem filhos que, às vezes, não tem aquele cobertor quentinho pra dormir durante a noite, não tem um moletom. A gente sabe que essas peças de frio, nessa época do ano, ficam ainda mais caras e muita gente não tem condição de comprar. Então, toda doação, principalmente nessa época, é sempre bem-vinda, Marcelo. É, exatamente, né? Pode levar lá pro mutirama ou, então, procurar alguma ONG, algum grupo que faz algum trabalho de distribuição na sua cidade, né? Procure saber aí, distribuição de agasalhos, porque a informação que tá chegando pra mim aqui agora, o primeiro DP tá recebendo também agasalhos, cobertores, enfim. Vamos ajudar, porque o frio tá demais, né? Obrigado, Natália, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com mais notícias pra gente. Vamos pra Patrícia Piaça, porque nesse frio todo, mil casais devem participar hoje de um casamento comunitário, com direito a show de Maiara e Maraíza. Olha aí a dupla sertaneja, né? Uma das duplas mais famosas do Brasil, que vai participar hoje desse casamento comunitário. Patrícia, bom dia pra você. Quem ainda quer casar, dá tempo? Pois é, Marcelo, olha só, já foi fechada aí, são cerca de mil casais, né? Que vão casar, já fizeram este cadastro aí. E pra quem quer casar, né, Marcelo, o frio é o de menos. O pessoal esperou tanto tempo, teve pandemia, aí muitos eventos adiados, né? Então o pessoal vai sim passar por cima do frio pra poder se casar hoje, a partir das 6 horas da tarde, lá no Ginásio de Esportes Goiânia Arena. Esse é um evento promovido pelo Tribunal de Justiça aqui de Goiás, pela Corregidoria Geral também de Justiça de Goiás. Como eu disse, são mil casais que já foram selecionados, aí já fizeram essa inscrição, né, que vão se casar no civil e tem presente. Além de show, Marcelo, como a gente tá vendo aí, show da Maiara e Maraíza, tem presente pra esses noivos também. Olha só, cinco casais serão sorteados pra receber geladeiras novinhas. Outros 250 poderão trocar a geladeira antiga, velhinha ali, por eletrodomésticos novos. Esse é um programa da Enel, que tá apoiando também este casamento comunitário, que vai atender casais não só aqui de Goiânia, mas também da região metropolitana e de Anápolis. Marcelo, o show da Maiara e Maraíza tá marcado pra começar às 8 horas da noite. Então primeiro a cerimônia, às 6 da noite, né, depois, então, este show para os noivos e convidados. São cerca de 12 mil pessoas que são esperadas aí pra esse show. Tem uma série de atrações, tem balões ali, cerca de 20 mil balões, também telões de LED, iluminação especial pra criançada, vai ter um espaço próprio. Elas também vão ganhar ali gibis, lápis de cor pra se divertir durante a festa. Marcelo, então, muita atração nesse dia especial pra mil noivos aqui de Goiânia, região metropolitana e também de Anápolis. Além de um showzaço, né, Marcelo? O pessoal tirou a sorte grande aí de poder casar nesse dia com o show, com tudo que tem direito ali pra esses casais, inclusive bolinho ali, alfajor, muita coisa bacana, Marcelo. Já pensou, Patrícia, daqui um tempo, né? Aí, aí, no seu casamento teve festa? Ah, teve, teve uma festa. Show da Maiara e Maraíza. É chique, né? Tá bom, né? Caché bolhado em 300 mil reais, né? Aí, ó. Obrigado, Patrícia, pelas informações. Você tá sentindo muito frio aí fora? Eu tô na parte de dentro, aqui em Gana, viu, Marcelo? Parece que eu tô do lado de fora, mas eu tô escondidinha aqui na parte interna da Record. Hoje eu pedi socorro pessoal, falei, me coloca mais quentinha ali. Ah, usando estratégia aí, tá certo. É, uma alternativa aí pra tentar esconder esse frio, né? Ainda mais a Patrícia, que tá grávida. De quantos meses mesmo, Patrícia? Oito meses, entrando hoje no oitavo, Marcelo. Tá quase, tá quase. Tá quase, falta um mês. Valeu, Patrícia, obrigado. Me dá imagens do Magrão, por favor. O Magrão tá mostrando pra gente agora araras, uma família inteira de araras. Olha que imagem linda. São sete araras canindé, nessa palmeira aí. No Parque Amazônia, tá? Que o Magrão tá. Parque Amazônia, olha ali, ó. E elas tão tranquilas ali, não tão nem aí pro frio. Nem aí, ó, já fazendo a primeira refeição do dia. Três ali, quatro, cinco, seis. Tem uma ali atrás. Como é que é, Sara? Essas araras podem chegar até um metro, né? Olha, é lindo demais. É lindo demais esse animal. Eu sou apaixonado por araras. Tucano também, né? E a gente tem o privilégio de ter muitas araras aqui no nosso estado. Essa é a rua Umiri, lá no Parque Amazônia, onde o Magrão tá agora. Ô, foram embora, foram embora. Aí, ó. Daqui a pouco elas voltam. Gente, domingo tem Bora de Bike. Esse domingo agora, dia 22, hein? Bora de Bike acontece na Praça Morada do Sol, na Avenida Mangalô, região noroeste da capital. E os primeiros mil inscritos ganham um kit com camiseta, garrafinha e mochila. Tá esperando o quê? A inscrição é pelo site boradebike.com.br, o site que tá aparecendo aí na tela, hein? O evento desse mês é pelo Maio Amarelo, mês de conscientização do trânsito. Então, bora todo mundo participar desse evento, que é super bacana. E um comerciante foi preso por vender alimentos vencidos. Vou voltar agora com o Leonardo Gonçalves. Vai contar pra gente há quanto tempo ele fazia isso, hein, Leonardo? Há alguns meses, viu, Marcelo? Depois de receber a informação de clientes, o Procon de Itumbiara, o Procon Municipal, foi até esse estabelecimento comercial lá em Itumbiara, na região sul do estado, e encontrou nas gôndolas, prateleiras e até no estoque, produtos alimentícios impróprios para o consumo, ou seja, com a data de validade vencida. Todos os produtos, todos os alimentos vencidos foram apreendidos. O homem recebeu uma voz, né, de prisão. Ele foi detido inicialmente, levado para a delegacia lá de Itumbiara, registrado um boletim de ocorrência contra ele. Além da investigação da Polícia Civil, por vender produtos impróprios para o consumo, para o consumidor, ele deve sofrer uma penalidade administrativa pelo Procon de Itumbiara, ou seja, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Esse comerciante, ele não ficou preso, mas vai ser investigado. Lembrando que é crime vender produtos impróprios para o consumo. Por isso, o Procon autuou o estabelecimento comercial, ele vai ter alguns dias para apresentar a defesa, mas pode ser multado em esfera administrativa. Além disso, ele vai responder perante a Justiça, já que foi registrado um BO. Marcelo. Tá certo. Obrigado, Leonardo, pelas informações ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Ó, é o seguinte, eu tô com informações aqui das temperaturas em várias cidades do Estado. É, atualização de 5 horas da manhã, tá? Só pra você ter uma ideia, já tá aí 3,6 graus. Daqui a pouco eu trago informações. Goiânia, 5 graus, tá? Inclusive, vou fazer um comparativo com as mínimas históricas em maio em várias dessas cidades. Já te adianto que Goiânia bateu recorde hoje. Recorde para o mês de maio de temperatura baixa aqui na capital. Já, já eu trago informação completa pra você, porque agora eu vou falar de mais uma morte no trânsito de Goiânia. Um motociclista morreu depois de bater em um poste. Walter de Oliveira Mello da Silva, de 33 anos, seguia pela Avenida Mato Grosso do Sul, no setor Perim, quando se assustou com uma caminhonete que ia fazer uma conversão irregular. Infelizmente, é mais uma morte no trânsito de Goiânia. E quem conta pra gente é a Jaqueline Mendonça. Um rapaz chamado Walter Mello, de 33 anos, carioca, morava em Goiás já há um bom tempo. Ele estava descendo, né, como essa motocicleta aqui, sentido dergo e tal. E do outro lado, sentido a perimetral, é uma caminhonete, né, tinha um homem dirigindo uma caminhonete. Esse homem da caminhonete fez menção que ia fazer uma conversão, que é proibida aqui, né, no meio da pista, é uma área que não pode nem fazer ultrapassagem, e ele simplesmente queria fazer uma conversão, queria voltar. Nisso, o rapaz que estava de moto, o Walter, ele percebeu. E com medo de um acidente, ele começou a se esquivar, e acabou que ele se desequilibrou, e foi caindo aqui pela beira do meio fio, até parar próximo àquele poste. O rapaz morreu na hora. Ele ficou bastante ferido, né, principalmente a cabeça, era um rapaz bem jovem, né, e ele morreu na hora. Aqui agora, a delegada disse que está aguardando, né, o rapaz da caminhonete, ela chegou a ver as câmeras de segurança, e ficou claro que o homem não terminou de fazer a conversão. Ele começou e desistiu, e seguiu, né, e o rapaz, com medo de um acidente, ele foi tentar desviar pela direita, acabou se desequilibrando, o exato que aconteceu, somente a perícia vai dizer. Mas o corpo foi encontrado embaixo da moto. Ao lado aqui tem a Fátima, ela disse que conhece, conheceu o Walter por muito tempo, ele tem uma filhinha de três anos, e como ele é do Rio de Janeiro, quase não tem amizade aqui, e você é uma das principais amigas da família, né? A gente conheceu o Walter através da minha nora. Aí eles são muito amigos dos meus filhos pela igreja, um rapaz muito bom, muito responsável, bom pai, bom filho, excelente marido, amigo, não bebia, não fumava, né? Foi uma tragédia assim, que a gente fica muito triste por ser uma pessoa tão boa. Olha, o motorista da caminhonete foi embora do local, mas depois foi localizado pela polícia. Ele fez o teste do bafômetro, que confirmou o consumo de bebidas alcoólicas. Olha, é... é ficar revoltado, né? Porque nós viemos de um final de semana recente com nove mortes no trânsito aqui em Goiânia, e muitas delas provocadas por ingestão de bebida alcoólica, por motorista que estava dirigindo, embriagado, e agora mais um caso. E a punição para isso? Praticamente não existe. Praticamente não existe. Enquanto a gente não tiver uma lei dura mesmo, que coloque atrás das grades, que o camarada vai responder como um homicídio. Aí... Não um homicídio sem intenção de matar. Não, o cara que bebe e pega no volante, ele assume o risco de matar. E tinha que responder da mesma forma que alguém que pega uma arma e dá um tiro em alguém. Sete horas, um minuto. Essa foi a segunda noite em que o mutirama foi transformado em abrigo para moradores de rua. A Natália Mendonça está lá agora, inclusive com um desses moradores, né, Natália? Conta aí a história dele. Exatamente, Marcelo. Estou de olho aqui no cobertor dele, que está tão quentinho. É o Elielto. Ele estava me contando aqui um pouquinho da história dele. Como é que você veio parar aqui em Goiânia e principalmente nas ruas? Bom dia. Eu vim parar porque eu não tinha auxílio, então eu consegui meu auxílio. Eu fiquei dormindo na rodoviária. Você veio do Tocantins para cá? Do Tocantins, de Araca. Busca de emprego. Busca de emprego. Eu sou lá de Araguaína, Tocantins. Oh, meu Deus. Aí não achou emprego, ficou sem dinheiro, foi para as ruas. Como é que é a realidade nas ruas, principalmente agora nesse frio? Não, eu dou conselho para todo mundo que ficar na rua não é bom, não. Principalmente nesses frios aí, é melhor caçar uma casa de apoio para dormir no quentinho, porque dormir na rua não é bom, não. Como você mesmo disse, essa noite você dormiu no quentinho. Dormi no quentinho. Isso, só na glória de Deus. Como é que foi? O que você recebeu? Estou vendo que você está com cobertor, meia nos pés. Meia, recebi cobertor, meia é outro, como é? O agasalho. É, o agasalho. Teve comida também. Esse blusa de frio. Olha que legal. Essa noite foi bem melhor. Foi bem melhor. Está doido para ir embora para o Tocantins para perto da família. É, estou doido, nem ficar perto lá, que é melhor ficar perto da família. Certeza, muito mais quentinho, né? Obrigada, viu, Elielto? Vou conversar aqui com o secretário, o secretário Michel Magu, que está aqui. Michel, a realidade, infelizmente, é essa, né? Que a gente percebe. Às vezes eles vêm, muitos deles procurarem emprego, não encontram, ficam sem dinheiro e vêm nas ruas ali uma alternativa, mas não é a melhor, né? Bom dia. Bom dia. Com certeza a gente vê a importância desse aquecimento, tanto do coração, quanto também da parte física, entregando a comida, dando um pouco também de carinho, afeto. É importante ter uma prefeitura humanizada que se preocupa com o bem-estar de todos e principalmente dessas pessoas que estão em situação de rua que precisam mais que nunca da gente nesse frio quente. Todos nós estamos passando frio, então imagina quem está na rua. Então, o prefeito Rogério Cruz, com sua sensibilidade humanizada, por meio das secretarias, está aqui fazendo esse gesto humano de poder acolher e cuidar com a comida, mas também com o carinho das assistentes sociais bem presentes. Agora, como ele falou ali, ele recebeu roupa, recebeu agasalho, recebeu cobertor, doações são sempre bem-vindas. Como é que funcionam essas doações? Quem quer doar, às vezes tem um cobertor em casa, às vezes a pessoa compra mesmo, né? Eu sei que muitas lojas vendem com preço mais acessível e elas querem fazer essa doação, tudo isso está sendo recebido. Tudo isso está sendo recebido nas secretarias, tanto de direitos humanos quanto a de desenvolvimento social. E também por meio, e aí a gente tem que agradecer a todas as associações que estão participando, o terceiro setor que se faz presente nessa atividade, setor público, privado, e também o terceiro setor que está doando comida, está acompanhando a ação da prefeitura. Então, mostra a unidade da sociedade goianiense. Com relação aos abrigos, tem aqui no Mutirama mais algum outro lugar para onde essas pessoas estão sendo levadas? Eu sei que aqui é interessante porque aqui na Avenida Independência, setor central, existem muitas pessoas que estão em situação de rua, né? Sim, temos a Casa da Acolhida no setor leste universitário, temos a Casa da Acolhida também em Campinas, e além disso, nós estamos tendo este espaço improvisado de emergência neste momento para poder receber as pessoas que estão em situação de rua e acolhê-las da melhor forma, dando um pouco de aquecimento no coração, mas também no físico. Excelente, obrigado, viu, secretário, pela entrevista. Estou só esperando a hora do café, viu? Ô, Marcelo, daqui a pouquinho tem um cafézinho quentinho aqui. É hora boa, né? Natália, inclusive, se esse morador que participou com você ao vivo e estiver aí por perto, chama ele de novo, por favor. Inclusive, eu quero te perguntar também se você tem informação sobre o Mutirama. Pode procurar aí, não tem problema não. A gente está ao vivo. Já saiu, né? Já deve ter ido lá pra dentro. O Mutirama, ele vai funcionar normalmente esse fim de semana? O parque vai funcionar? Eu vou até pegar essa informação. Vocês sabem se o Mutirama vai funcionar normalmente esse final de semana? Está todo mundo bem na dúvida aqui, Marcelo. Prometo pra você que vou levantar essa informação e te trago daqui a pouquinho. Combinado, então. Daqui a pouco você volta se encontrar com aquele morador lá de Araguaína de novo, aquele morador de rua que veio de Araguaína tentar uma vida aqui, puxa ele de novo que eu quero fazer uma perguntinha pra ele.